Cinco pontos que você não pode errar na redação do Enem e também de concurso público, tá? Eu sei que você tá aí na luta guerreiro, concurseiro, concurseira, vive praticando a redação, que é muito importante pra você, e tem cinco pontos que são cruciais em toda redação. Dissertativa, dissertativa argumentativa, se for uma pergunta aberta, se for uma resposta, tá? Se for só uma discursiva, é nocivo a sua redação, é nocivo a sua escrita, se você cometer errado algum desses pontos. Por isso, eu preparei aqui pra vocês que são cinco coisas que você não pode fazer na sua redação. Vem comigo! Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português e redação aqui do Português Sucesso. E você sabe que aqui você encontra muita dica de língua portuguesa, muita dica de redação. E você também pode acessar a nossa plataforma de redação, onde tem análise de bancas, características, né? Você estuda pelo seu concurso público e você também estuda toda a estrutura do texto, que é muito importante pra vocês. Inclusive com pacotes de correção de redação. Então, se você quer ir além na sua correção, na sua redação, já sabe, clica aqui embaixo, vem fazer parte aí dos meus aprovados. Eu tô sempre junto com vocês nas principais bancas. E tanto, né, estou junto com vocês sempre, que eu tô aqui pra te ajudar com esses pontos que não dá pra errar. Que você não pode cometer de jeito algum, tá? Porque fica feio pra você, né? Eu vou espelhar a minha tela aqui pra te mostrar alguns pontos. Enquanto isso, você vai deixando seu like, ativando a notificação, ficando aqui por dentro do canal. A gente solta vídeo pra vocês toda segunda, terça e quarta, sempre às três da tarde. Tá? E aí você vê na hora que você quiser. Depois você vem e dá uma olhadinha aqui no canal e vê muita coisa pra você, tá? Enquanto isso, espelha a minha tela, tá? E eu quero que você lembre do primeiro ponto muito importante que você não pode errar na redação, tá? Que é a translineação. O que seria isso? Dá uma olhadinha aqui na minha tela, tá? Eu vou até aumentar aqui a tela pra vocês. A translineação que a gente considera é esse cantinho aqui, ó, barreira, tá? Você escrever até o finzinho da linha, né? Então, quando você escreve até o finzinho da linha, a gente vai entender que você fez uma translineação correta. Vou dar um zoom bem grandão aqui pra vocês, tá? Ali, ó, barreira, serviço, colocou a vírgula, colocou o não. Olha a diferença que tem do não pro D, pro poucos aqui no cantinho. Tá? Que não passou da margem, mas quase que aquele não passa, tá? Outra coisa muito importante pra vocês, as quebras de linha, né? As quebras de palavras. Dividir a sílaba corretamente. Então, aqui a gente tem a palavrinha que foi dividida aqui, ó. Que é trabalhadores, ok. Tra... E aí o balhadores lá do outro lado. Então, deu certo essa parte. Tudo bem. Então, essa translineação é muito importante. E pra você olhar essa redação aqui, essa importância toda, realmente, de você manter os parágrafos. Então, dá uma olhada aqui. A pessoa manteve, sim, os parágrafos. E não cometeu nenhum problema em relação à translineação. Muita gente comete e não é um erro legal, tá? Então, eu gosto que vocês deem essa olhadinha, porque é muito importante pra você entender o que a gente gosta que você escreva, pra que você escreva sempre corretamente a estética da redação. Depois, o item 2. Repertório, tá? Você não precisa ser super criativo. Você não vai ganhar um prêmio de literatura por incluir um repertório. Mas você precisa colocar repertório. E esse repertório, ele pode ser, sim, frases. E aí, se encontra um monte aqui de frases super coringas, né? Deixa eu pegar uma frase coringa, quando o Bauman fala que as relações hoje são líquidas e não são sólidas. Cara, sim, se encaixa em tudo, né? Quando a gente tem a Anna Arendt falando sobre a banalidade do mal, ou seja, você não se compadece mais com o problema dos outros. Isso se encaixa na maioria das situações, né? Usar legislação, usar uma situação que você viu num filme, numa série. Isso é repertório. Então, repertório é você pegar o tema e linkar ele com qualquer acontecimento. Pode ser real ou uma ficção, tá? Então, você tem que usar repertório, senão você perde o ponto. Então, colocar repertório é primordial, é obrigatório. Ponto 3 é conectivo, tá? Coloca na sua cabeça e na sua vida, a partir de agora. Sempre, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e quarto parágrafo, tem que ter conectivo, tá? Sempre. Então, você vai começar o segundo parágrafo com conectivo, ligando primeiro. Você vai começar o terceiro parágrafo com conectivo, acrescentando geralmente, ou fazendo um paralelo, vai depender da sua intenção discursiva, mas um outro conectivo. E você vai iniciar a sua conclusão com conectivo, tá? Se você pega, é regra pra você. Não dá pra fazer essa redação, essa prova discursiva, essa questão aberta, sem utilizar conectivo numa transição de parágrafo. Quarto ponto. Palavras chaves do tema, tá? Você tem o tema, você tem o assunto. Digamos que o assunto seja meio ambiente, tá? Meio ambiente. Você vai repetir em todos os parágrafos, uma vez, tá? As palavras chaves. Ah, não, não quero repetir as palavras porque isso tira ponto, Shai, que você já falou em outros vídeos. Realmente. Mas, então, você vai parafrasear. Você vai usar sinônimos. Mas você tem que retomar, entendeu? Você tem que retomar. Vamos falar de meio ambiente? Aí você fala de preservação, você usa ecossistema, você usa os meios compartilhados. Você vai usar palavras que sejam sinônimas para retomar as palavras chaves do tema. Não tem como fugir. E o quinto ponto, pra mim, muito decisivo, que é tese, tá? Você não pode se exilar da tese. Você não pode deixar de fazer a tese, ok? A tese é a espinha. É o seu posicionamento. Esses dias eu estava lendo uma redação de uma aluna que mandou dentro da plataforma pra mim. E ela falava assim, que muitas pessoas estão a favor do porte de armas, outras não. E ela dava os dois lados. Mas a pergunta era, lá na nossa curadoria, o porte de armas no Brasil é uma escolha consciente para a população? O porte de armas no Brasil é uma escolha consciente para a população? Tem que me responder. FGV cobra a pergunta direto, né? FCC às vezes também. Então, ter a tese é ter a espinha dorsal. Sabe o que você está falando? Você tem que falar. E você tem que se posicionar, né? E aí, claro, junto da correção, a gente direcionou um aluno e falou, olha, a melhor versão seria essa. Como o Elshane escreveria com as suas palavras mesmo, só que posicionando. Então, é muito importante. E esses cinco pontos são primordiais, porque uma redação que não tem esses cinco pontos, é uma redação fadada aí, há no máximo uma nota 50%, seja de qualquer banca ou de Enem, tá? Então, é muito importante pra vocês. Não deixem de anotar os pontos e aplicar na redação. Um beijo e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.